mas eu sempre digo que o seu curso pra mim foi um estopim muito importante, porque eu acho que abriu um leque dentro da lógica de trabalho que eu já começava a ter no consultório com alinhadores, ele abriu um leque muito importante na minha profissão aquele monte de coisa que a gente não conseguia fazer com os alinhadores, eu comecei a olhar e dizer, ah, dá pra fazer será que isso aqui, não, isso não é possível isso é possível, ah, isso aqui não dá ah, agora isso dá, eu vou fazer assim, às vezes quebrava a cara né, tentava, não dava certo ah, era um bizu que falhou aqui, e aí a gente pegava e ajustava isso, então assim, realmente foi um curso que mudou muito a maneira de eu pensar, a maneira da gente trabalhar a ortodontia basicamente com alinhador